Dentro, Léo Gamalho na movimentação, chega o Coritiba, vem o chute, teve desvio! Gol! É Coritiba! É Magninho! Veja de novo a finalização, teve desvio, não veio no caminho, tirou a lua! Costa, desviou o maluco, tirou o gol e solta a jogada! É aquele apetite a mais pra arriscar em gol, pra bater de fora! A primeira finalização do Coxa, contou com a sorte, contou com o desvio, o Coritiba sai na frente, faz 1x0 sobre o Havaí! Consegue sair o Havaí, vem o chute de fora! Gol! É Coritiba! Um chutaço de fora da área do gol! Veja de novo, foi lá no cantinho, não deu pro Glebson! A bola ainda fez uma curva, quando foi, não deu mais para o Glebson! O Val dominou, arrumou o gol, com a marcação não chegou, o Coritiba amplia a Renata Mendonça! Esse é pra comemorar que pegou bem demais o Val 2! Coritiba 0, Havaí! O Caminhão pela Intermediária, de fora da área, preparou, ajeitou, disparou! E o gol! 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 É! É do Verdão! É do Verdão! É do Verdão, é do Coritiba! Vagnin é o nome dele! Vagnin é o nome dele! Trece é o número da camisa dele! Ele recebe um passe na Intermediária, vai carregando! Levanta a cabeça, vê o posicionamento do goleiro e manda uma sapatada no canto direito do Glebson! O goleiro vai nela, ainda bate na bola, mãozinha de alface do goleiro! A bola é forte, ela vem com veneno, no tiro forte do Vagnin e entra no canto direito do goleiro Glebson! Tá perto o marcador aqui do gol do Pereira! Vagnin é o nome dele! Ei! Enlouquece a massa, a coxa branca no Paraná em todo o Brasil! Sai na frente o time do Coritiba, Vagnin! Vagnin! Ele vai pra rede! Tá aberto o marcador aqui do gol do Pereira! Agora a Coritiba tem um! Havaí! 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 Voltou! Pra vai! Pra vai! Pra vai! Pra vai! Pra vai! Pro gol! Pra vai! Pra vai! Pra vai! Pra vai! Pro gol! E foi um golaço do Valma aqui no gol do Pereira Pressão do Verdão Pressão insustentável do time do Curitiba O time do Havaí tentava tirar a bola de dentro da grande área E não conseguia Tentou uma primeira vez Tentou a segunda Tentou a terceira Espana a rosca do zagueiro A bola volta Ali na entrada da grande área para o Val De pé na direita Uma sapatada, uma pedrada no canto direito do goleiro Indefensável para o goleiro Gladysson Para balançar a rede do time do Havaí Para fazer a festa para a nação coxa branca do Paraná em todo o Brasil Val, 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 Val é o nome dele 97 é o número da camisa dele De longa distância, de fora da área Uma pedrada Um chute para fazer um gol no modelo golaço aqui no gol do Pereira Aumenta o marcador do time do Verdão Val, coloca a segunda fatura para a equipe do Curitiba Agora a Curitiba tem dois Havaí 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 Zero O relato é meu Golaço do Val aqui no conto Pereira Dá o detalhe Robson Mundo ligado na rádio da torcida Ali o Curitiba Cruzamento Ela foi para a área Gol Do Curitiba No chute lá de fora da área Da bobeira que deu o time do Havaí Ela veio lá para dentro da área Nem Léo Gamalho Foi para um outro cara pegar E ele bateu de longe Avançou Cortou para dentro Meteu a bola E ela teve um leve desvio na defensiva Matou o Golaço e foi para o fundo da rede Eram decorridos 14 minutos O Curitiba sai na frente E cabe o Mal Ali pela meia direita O chute de longe Gol Do Curitiba Mas rapaz Lá de longe Um tentou O outro tentou Aí veio o chute Agora forte Mas de muito longe Entrou no cantinho O rasteiro goleiro Tentou buscar a bola O Gledson não deu para ele O Gledson do céu A bola foi para o fundo da rede No campeonato brasileiro O time do Curitiba Está fazendo 2 a 0 Essa também Desiou no Alain Ou não Reclama o Jean Martins Ficou olhando Mas o chute De muito longe A batida do Curitiba Chegando lá dentro Fazendo o segundo gol No campeonato A CBN de Arival Bateu lá de longe Logadaça do Vagninho Se livrou da volta Pede direito Bateu para o gol Teve desvio Que felicidade Curitiba É do Verdão É do Verdão É do Curitiba No alto de tantas glórias Vagninho 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 Bateu de longe A bola desviou No meio do caminho Matou o Gledson Ele tentou chegar na bola Mas não conseguiu Atenção Torcedor do Coxa Vagninho Abre o caminho Do Verdão Na Série B É o primeiro Do Verdão Na segunda divisão Em busca da primeira Vagninho fez Aos 13 minutos Ele marcou O primeiro gol Do Verdão Na Série B Vagninho Marca Para o seu Para o meu Para o nosso Verdão Que está na frente No conto Agora No placar Na Tuclin Banda B Ele está assim Coritiba Está na frente Vagninho Fez o primeiro Do Brasileirão Para o Verdão Coritiba tem um Não tem nada Contou com a sorte Também Afasta parcialmente O perigo Val do meio da rua E Felicidade Vagninho É do Verdão É do Verdão É do Verdão É do Verdão Bem ao seu estilo Chute forte De longa distância Sem tomar Muita distância Na bola Como veio Ele bateu E guardou O segundo gol Do Verdão No conto Pereira Val Ele faz Aos oito Oito minutos Jogados No segundo tempo Val vem E marca Para o seu Para o meu Para o nosso Verdão No conto Pereira Val Coloca No placar Na Tuclin Banda B Que agora Está assim Tem dois Vagninho E Val O Havaí Não tem nada Que chutaço Que tirambaço Poderia ter dois Do Gledson Que não pegaria Dalqui Semando do campo De ataque Vai tentar A batida de longe Desvio No meio Do caminho É gol Coritiba Gol É do Coritiba Numa bola Retomada Já no campo De ataque Ele veio Se aproximando Com o perigo Da grande área Vagninho Ao nome dele Ele tentou A batida Cruzada Desviou Na zaga De Rafael Pereira Morelo Gledson Nada Pôde fazer Morreu no fundo No fundo No fundo Das redes Do Havaí Quando o relógio Da Guarujá Marcava Treze minutos Eu disse Treze minutos Do primeiro tempo No placar O Coritiba Tem um Havaí Tem zero Olha a bomba De longe O petardo É gol Gol Coritiba Gol Do Coritiba Uma bomba De longe Uma pedrada Uma patada E Val É o nome da fera Volantão Apareceu livre Leve Solto Com toda Tranquilidade Meteu uma bomba Indefensável Para o goleiro Gledson No cantinho Só pôde buscar A bola Do fundo Do fundo Do fundo Das redes Pois nada Pôde fazer Amplia O placar O Coritiba No estádio Couto Pereira Quando o relógio Da Guarujá Marcava Oito minutos Eu disse Oito minutos Do segundo tempo Amplia O Coritiba No placar O Coxa Tem dois Havaí Tem zero Ajeitada Ali da entrada Da grandeira O vaguinho De perna direita Bateu pro gol Bola Aventando Comemora Torcedor Goleiro É do Verdão É do Curitiba No alto da glória Vagninho Camisa Número 13 Ele foi levando Foi carregando Da meia A lua da grande área Encheu o pé direito No canto direito Do goleirão Que não pôde fazer nada Ela foi morrer lá no fundo Da rede Comemore Torcedor Coxa branca Vagninho É o nome da festa É o nome da alegria É o nome da emoção No Couto Pereira Bonito Na frente O Verdão No alto da glória Na marca de 14 14 minutos do primeiro tempo Vagninho Faz um pro Curitiba Zero zerinho Prova aí Birubiru Bola batida de longe Pro gol A bola vai entrando Comemora Golaço É o nome da cidade Sacudeu A bola vai entrando No alto da glória A bola vai entrando A bola vai entrando A bola vai entrando É do Curitiba É do Verdão No alto da glória De muito De muito Muito longe O Val acertou Um canho Nasso Com o pé direito No canto baixo Rasteiro do goleirão Que nada Pôde fazer Mais uma vez Val É o nome da festa É o nome da alegria E da emoção 2 Para o Curitiba 2 Pro Verdão Zero Zero Perinho Para a equipe Do Ovaí Que sapatada Do gol E pirudiro Pequente da Dominique Olha o perigo Chegou o Curitiba O chute de fora Da área E o gol Como assim? Gol Do Curitiba Um chute De fora Da área Não tenho certeza Se ela desviou Mas matou O goleiro Gledson Se esticou Não conseguiu Alcançar Sai na frente O Curitiba No primeiro tempo De jogo Dentro do Couto Pereira Mateus Salles Camisa Número 36 Foi feliz No chute De fora Da área Um Para o Curitiba Zero Para o Havaí A bola desviou E matou Olha o perigo De fora Da área Que é isso Gledson Gol Gol Do Curitiba Mais um Chute De fora Da área A bola Vai morrer No fundo Do gol Mais um De fora Da área Daí Oito minutos De partida Na segunda etapa Dois para o Curitiba Zero para o Havaí Olha o vaguinho Olha o vaguinho Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Um desvio Para o gol 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 Sucesso Alde Verde No alto Da glória Sai do chão Sai do chão Sai do chão Vai galera Do Verdão Aos 13 jogados Desse primeiro tempo Contou com o desvio Da marcação Vagninho arrancou Falou Fou bater Bateu No costado Na zaga Morou Lá dentro Não deu Para o goleiro Gledson É gol Do Verdão É gol Do Vagninho Está lá dentro Um para o Curitiba Zero para o Havaí Jogada individual Do jeito que o Vagninho gosta Arrancou Bateu Para o gol Diziu Ela estufa A rede Morre lá dentro Ademir Alcântara De qualquer maneira João Lucas Olha o contigo No rebate Gol Gol Sucesso Sucesso Alve Verde No alto Da Glória Val Eu falava que queria um chute dele Ele foi lá Bateu seco Para o gol Fora da área Na intermediária Como bate Bem no cantinho Ela entra Sai do chão Sai do chão Sai do chão A galera do Verdão Val Que tijolada Que pombo Sem asa Aos oito jogados Do segundo tempo Val 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 É sucesso É sucesso É sucesso Do Verdão No alto Da Glória Tá lá dentro Que beleza 2 a 0 Que tijolada Ademir Alcântara